MÁRIO FRAGO JÚNIOR MÁRIO FRAGO JÚNIOR faz parte da primeira geração de artistas plásticos modernistas da Bahia. Em 70 anos de atividade, ele reúne inúmeras exposições individuais e coletivas, prêmios, esculturas, em espaços abertos, em muitos pontos do Brasil, inclusive em Salvador. Suas obras mais conhecidas é a Fonte da Rampa no Mercado Modelo, o Monumento da Cruz Caída na Praça da Sé, a Sereia de Itabu, os Orixás no Jardim do Correio na Pituba e aqui no Espaço Mário Cravo, onde tem 108 obras do artista. Um trabalho sensível e delicado, Mário Cravo Júnior cria obras que se movimentam no espaço e transmite mensagens. MÁRIO FRAGO JÚNIOR 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 MÁRIO FRAGO JÚNIOR